Como uma pessoa carrega uma outra desacordada por 10 quarteirões, cruza com pessoas no caminho e ninguém faz nada. Agora, se você está ouvindo esse caso e está pensando ah, não, isso é um caso isolado, não, não é. Uma mulher é violentada a cada 4 minutos no nosso país. Isso é muito mais comum do que a gente pensa, infelizmente. E se repete, se repete, se repete. E Leilane, e Dani, sabe o que me assusta mais? Além da imagem em si, porque ela assim, ela dá ânsia na gente, é algo assim que ninguém consegue passar por essa imagem sem se sentir muito mal, principalmente mulher vendo uma imagem de uma outra mulher nessa situação. É que essa imagem é a materialização que o estupro, que toda sorte de abusos contra a mulher pode mostrar em vídeo. Ou seja, é a materialização de como a mulher é completamente apropriada para ser abusada, seja antes, durante e depois do ato, como a gente vê esse homem aí, esse criminoso, carregando. Como disse a repórter, eu acho que foi a definição mais precisa, como um saco, como uma mercadoria, como um objeto, como algo que não é um ser humano. Porque uma mulher abusada e que tem todo esse trajeto, que é o trajeto da gravidade desse abuso, realmente é chocante a gente acompanhar que o país ainda esteja nesse lugar em que mulheres têm seus corpos apropriados e descritos dessa forma que só essa imagem chocante consegue mostrar. Gente, eu acho que a imagem fala por si, acho que minhas amigas falaram tudo o que tem para dizer. Eu espero punição brutal para esse... Homem? Não sei. Não sei se dá para chamar assim, mas de fato, né? Eu só queria ressaltar que ele ficou quatro horas, quase quatro horas com ela, desacordada. Menina, só... Quatro horas. Para a gente seguir e pensar, botar uma minhoquinha aqui para todo mundo ficar pensando o que está acontecendo com as pessoas? Como é que ninguém se movimenta para ajudar alguém? Como é que ninguém se movimenta com uma cena estranha e todo mundo olha e finge que não está vendo?